E agora vamos pra praia dos Centianes, viemos de táxi porque tá muito calor, mas do hotel pra cá são 20 minutos de caminhada. Paramos ali, naquela lojinha pra comprar uma bola pra Maria. E a mala só vai enchendo. Bola, roupa, chapéu. Maria já falou que quer comprar um óculos de mergulho, né filha? Mas gente, tudo isso estava na nossa mala, não é culpa nossa se a TAP perdeu, sumiu com ela. A gente vai ter que comprar tudo de novo. E a TAP vai ter que nos reembolsar, hein? Né, amor? Com certeza. Estamos juntando todas as notas. Acho que pior do que perder as malas é perder os filhos, só isso. Não, os filhos sabem falar e voltam pro lugar. É fácil, perdeu a criança. Se for uma criança tipo assim, Maria Carlos J.P., vai me ligar. Pai, tô perdida aqui. A mala não me liga. Eu prefiro as malas falantes, que são Maria Carlos J.P., assim, vão me ligar. Ai, não, Gui, eu prefiro perder. Mesmo sabendo que a Maria Clara sabe se virar sozinha, tem o endereço, tem o telefone. Gente, que praia bonita! Olha! Que lindo! Gente, não tem alga! Ah, tem sim. Não, não tem não, filha. Tem aquele negócio aqui. Não é pedra, não é alga! Aí vocês botaram pra sair de ver pedra? Mas essa pedra vale a pena, né, filha? E, gente, olha que interessante. Todas essas rochas foram construídas aos milhares de anos por conchinhas. Ó, dá pra ver que ela é toda feita de conchinha. Gente, é muito legal, ó! E, gente, olha que legal! Gente, gelada como uma boa água do Oceano Atlântico. Nada diferente de errado do carro. Muito gelada. Ai, eu tô achando essa bem menos gelada. Pô, mas aqui dá pra ter outra praia lá, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Eu acho que é melhor do que por cima. Gente, ali, ó, é a continuação da praia aqui, ó. Essa é uma parte da praia e ali é a continuação. Quer ir pelo buraquinho ali, filha? Aqui pelo ladinho? Não? Estamos recolhidos aqui na nossa caverninha, ó, particular. Gente, tá muito sol. E a gente tá na sombra. Bom, sombrinha de caverna é melhor do que a sombra de guarda-chuva. De guarda-sol, quer dizer. Essa praia tem mais gente na água do que a outra. E aqui tá bem limpinho, ó. Agora, realmente, eu estou feliz porque eu estou seguro. Eu estou numa safe zone contra qualquer tipo de tsunami. Olha. E olha como a gente veio visitar e acabou da lavinha agora, hein? Será? Porque a gente tá com sorte. Ah, não. A gente tá numa das partes mais altas aqui de Portimão. Por isso que aqui é tranquilo. Chegamos na nossa lancha. O João Pio já tá indo lá, ó. O João Pio já chegou lá na frente. Minha filha, tem um tubarão aqui, mas ele não come gente, tá? Pode ir. Bom, todo mundo chegou lá na frente, são e salvos. Bom, gente, já estamos no barco e fazendo um lindo passeio pelas praias de Portimão. Eu vou ver o Porto Sol, tá? Será? Peguei o último passeio do barco pra não perder esse momento, hein? Minha mãe tava tanto pelo fone desse Porto Sol, mas eu falei pra ela, mãe, o Porto Sol caiu todo dia. O que que você tem que ver esse Porto Sol? Ô, menino velho! Agora é curtir o passeiozinho, relaxado. O sol tá muito gostoso agora. São seis horas da noite. Pra quem quer saber. E tá aí, ó. Sol ali. Vamos curtir. Estamos agora no stand-up pedal aqui, eu e Maria, dá um sorriso, Maria. E vamos tentar chegar naquelas pedras ali. Você acha que a gente consegue? Que perigo, hein? Bom, tem um rapaz de jet ski rondando aqui, tá bem perigoso, mas a gente vai tentar. Vamos ver até a gente no estilo nadador de rio. Gente, acho que eu desisti de ir lá nas pedras, porque... Não dá pra ir três, não, filho. Muita coisa. Tá gostando do passeio, Carol? Nossa, gente, maravilhoso. Tô até emocionada. Eu nunca vi um Porto Sol tão lindo. A parte super agradável, brisa fresca. O que que você achou do passeio? Gente, então, eu tô com fogar o barco. Porque, olha, tem um prédio ali, que eu tô vendo ele, ele é meio comprido. Eu tô vendo ele, pô, mais ou menos 30 minutos. Não, 10 minutos. No mesmo lugar o prédio. Gente, eu tô bebendo mais de... No Sato Unido, gente, não tem. Faz muito tempo que eu não bebo e eu tô muito feliz. Não tem, o que tem é horrível. Eu não gosto, ela gosta desse. Leva, papai, quando eu comprei um, que era horrível. Eu comprei muito. Ainda tem também aqui, ó. Petiscozinho. Petisco. Gente, e o nosso amado tá começando a ficar friozinho aqui. O sol foi embora e chegou o friozinho. E aí, irmão, gostou do fiambre? É bom. Gente, é que o presunto é melhor do que o dos Estados Unidos. É? É. Aqui, o presunto se chama fiambre. Isso. Se em algum lugar você for lá, tem que ser de fiambre, é presunto. Gente, a gente tava pedindo. Você pode vender um prato outro? Presunto de queijo pra gente? O presunto? Presunto. Estamos sob o comando da nossa marinheira, Maria Clara, seguindo viagem. Vai, filha. Peraí, pro negócio ficar mais animado, acho que eu vou lá subir o volante. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sabe nem na terra. Você já tá com o quadril. Quase que eu caio, meu. Bom, gente, estamos finalizando o dia com o pôr do sol e o algarve. O sol já vai sumindo lá atrás da cidade. Olha. Vamos agradecer pelo dia que passou, né? Isso aí. E acreditar que o amanhã vai ser melhor. Estamos lá. Se Deus quiser, a gente sempre tem que pensar que no outro dia vai ser melhor do que o dia que tá passando, né, gente? Mas eu já tô feliz pelo dia de hoje. Amanhã vai ser ainda melhor, porque é assim que a gente tem que pensar. É isso aí. Então, se inscreve no canal também e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. João, agora é o nosso marinheiro capitão. Vai botar o colete. João, colete pra cá que o João está na marcação, gente. João, colete pra cá que o João está na marcação, gente.